Olá combatentes, voltei, estou aqui no Mortal Kombat Estou jogando a torre, estou na partida 120 Eu vou passar aqui esse chefe E ao mesmo tempo eu vou dar dica pra vocês Informações sobre a próxima torre Feitiço Vamos lá Inicie a luta Estamos com a torre Dragão Negro Ainda vai ficar uns 30 dias Assim que acabar fatal Estaremos iniciando uma torre seguinte Que vai ser, já está confirmada, a torre Lotus Branca Essa torre Lotus Branca Não vai ser modificada, vai vir do mesmo jeito que foi a versão anterior Porque torres mais recentes, as últimas, eles não estão modificando As torres muito antigas Estão modificando todas elas pra um pouco mais difícil E também pra melhorar os equipamentos Mudar os chefes pra poder aparecer Com as dificuldades mais atuais Olha o tanto de dreno e imobilização Olha o tanto Jade imobilizando e drenando tudo Que isso Todos os golpes que ela der Imobiliza e drena Infinito Agora o bicho está se curando Eu dei um monte de golpe ali Que eu não estava nem prestando atenção da vida Agora ele morre Só não pode aplicar especial 2 Me matou Toma Já está confirmada, é a torre Lotus Branca Só que Você lembra como era a torre? Eu não lembro o modificador Eu sei que era a torre Lotus Branca Brutality do Era Brutality ou era a Friendship Do Aaron Black Ele já tem os dois Mas Era em torres diferentes 26 segundos Eu acho que não vou ganhar Porque eu fiquei muito tempo se curando ali Estava distraído Pensando no que ia falar Mas tem 20 segundos Será que é possível? Já de volta aqui Uou Matei Se ela não jogar Eu jogo e mato Venci uma tentativa a partir da 120 Era o equipamento do Aaron Black E Fujim Só as torres muito antigas Eles estão modificando Modificaram a Shirai Ryu Agora modificaram a Dragão Negro E a próxima com certeza que vai modificar É a Guerra Fria Já está dando os indícios de que eles podem Trazer a Guerra Fria A Torre Guerra Fria é uma das últimas torres Que nunca mais voltou É a torre que está mais tempo longe Sem retorno no Imortal Combate A Torre Guerra Fria tem um Brutality Da Scarlet E da Sônia E esse Eu tenho certeza que vai ser modificado Os equipamentos dessa torre Uma torre dessa O equipamento Guerra Climática Era ótimo Mas Será que eles vão Estragar o equipamento Modificar para melhor Ou para pior O equipamento Guerra Climática Não pode Tomara que eles só adicionem uma coisa a mais Mas o equipamento já é perfeito Se não Não vai ter mais valor Ganhar um equipamento daquele tipo Eles já modificaram várias coisas na Torre Guerra Fria Modificaram os personagens para tirar As imagens da roupa da roupa da vestimenta da skin E também o nome do personagem Tiraram o nome Guerra Ficou só o nome Frio E também a torre No final Eles modificaram a imagem da Torre Tiraram todos aqueles desenhos Botaram um outro totalmente diferente na Torre Eles já estão preparando Modificando a Torre já para trazer Mas Ainda não temos Nenhuma Informação de quando vai vir essa Torre Guerra Fria Eu lembro que a época que ela veio Foi Final de Dezembro Começo de Janeiro Mas Será que eles vão trazer na mesma época Se eles vão trazer depois dessa Torre Lotus Branca Ou vai ter uma atualização antes Temos que chegar mais perto para poder Mais próximo dessas datas Para poder ter uma noção Por enquanto São Previsões muito distantes Não tem nenhuma noção de qual vai ser O que vai acontecer depois da Torre Lotus Branca Mas Temos aí A Torre Lotus Branca Que vai voltar com uns 50, 60 dias Então É dois meses Um prazo muito longo Que a gente vai ficar com a Torre Pra conseguir tudo Que tiver dela Mas Enquanto isso Estamos com a Torre Dragão Negro Jogue bastante Consiga o máximo possível De equipamentos dessa Torre Porque Se ela for embora Depois dela for embora Já era Eu estou aqui passando todas as lutas Com nenhum prejuízo Nenhuma derrota Já estou tranquilo Porque já consegui todos os Épicos na fusão X Só acho ruim O fato de que Já fiz quatro vezes a Torre Normal E não ganhei Nenhum personagem Dragão Negro Estou no prejuízo Quer dizer Ganhei um Iron Black Agora na última vez Mas o Iron Black é o menos É o mais fácil de conseguir Por ele ser nômade Ele sai qualquer Torre Eu preferia ganhar um Cabal Mas é isso Deixe seu like Estou vendendo almas 30k de almas 30 reais Todas as formas de pagamento Deixe seu like Valeu Falou E até A próxima A próxima A próxima A próxima Obrigado.